Olá, ouvintes do Clique Camacuã e clientes aqui da compraria, eu tô passando para convidar vocês para participar da promoção Meu Pet é Show. O que você precisa para participar? Postar a foto sua com o seu pet, colocando a hashtag Meu Pet no Clique. Postar essa foto no Instagram, seguir tanto o Clique Camacuã quanto a confraria dos bichos no Instagram e responder por que o seu pet é show. Você vai ganhar vários brindes, além de seis meses de banhos gratuitos aqui na confraria. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui na confraria no endereço Major Lúcio Meirelles 169 ou nos contatar pelo telefone 5136710544. Participem!